Olha por que o Puma tomou enquadro também, velho. Caralho, que doido. Pô, o Puma também é um idiota, né, chat? Os caras foram parar ele, olha o que ele faz, o Puma, velho. O Puma também é um idiota, né? Olha o Puma, chat. Vamos aí. Polícia junto com ele, olha o Puma. Eu chamei o médico, mas não sei o que vai vir. O chamado foi atendido. O pinou, olha lá. Foi atendido, vocês vão levar, daí o médico falou que... Ligou a sirênia e se peidou todinha, olha lá, olha lá, olha lá. Se peidou todinha o Puma, mano, olha lá. Tentaram fugir ainda, olha lá. O cara está no GTA, mano. O cara está no GTA, mano. O cara está no GTA, mano. O cara está no GTA, mano.